Preciso de alguém que me abrace e olhe no joio e diga, não trabalhe mais não, que eu lhe sustento. Desanimei. Desanimou de quê? Eu tô fazendo dieta, mulher, e até agora eu não perdi nenhum quilo. E quando foi que tu começou? Hoje, manhã. Sim, gente, cada um tem sua opinião, entendeu? Só que a minha tá certa e a sua tá errada. Na sua casa tem câmera de segurança, assim, na parte de dentro aqui não tem não, mas lá fora tem os vizinhos, que é a mesma coisa de câmera de segurança. O que eles não vêem, eles inventam. Como assim? Meu Deus! Meu Deus! Ai, que dia maravilhoso! Bom dia, vizinho! Então, bom dia pra sua mulher, aquela cachorra! Não, bom dia, vizinho! Não, bom dia! Não, bom dia! Não, bom dia!